Fala aí pessoal, beleza? O Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e o Android 11 Beta 1 chegou! Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bom, essa é a primeira versão mais listada do Android, né? Estava em Developer Preview, agora já está em Beta 1. O Android 11 primeiramente vai ser compatível com o Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, 3 XL, Pixel 4, 4 XL, ah, também o Pixel 3a e o Pixel 3a XL. Pelo que eu vi, também saiu a compatibilidade com o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro. Também vai aparecer depois para o Oppo Find X2, para o Oppo Find X2 Pro, para o Xiaomi Mi 10 e para o Xiaomi Mi 10 Pro também. Então todos esses vão poder testar o Beta do Android 11, logicamente que depois os outros OnePlus, os outros Xiaomi, todos eles vão receber o Android 11 também. Os outros Samsung também, Motorola, LG, Asus, etc e tal. Bom, teve muitas novidades que eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouco, mas eu vou mostrar primeiro como é que instala. Instalar uma atualização Beta no Pixel é muito fácil, eu vou mostrar aí para vocês rapidinho e depois já vamos direto para as novidades, beleza? Vamos lá! Bom, primeiro de tudo você vai entrar em google.com barra android barra beta, que é esse site que vocês estão vendo aí. E aqui está o seu aparelho, vai ficar aqui no meu caso está o Pixel 3, é o que está vinculado, né? Bom, eu apertei aqui em ativar e o que aconteceu? Veio para cá esse aviso aqui, não foi possível inscrever. Estava com problema, devia ter muita gente tentando entrar no Beta e não deu aí nesse momento. Eu esperei 5 minutinhos e aí foi o dispositivo inscrito, tudo direitinho aí. Aí aqui ele explica que quando você estiver inscrito, você vai receber atualizações normais do Android, atualizações de segurança e correções de bugs. E se você sair do programa Beta, você perde os seus dados, mas caso você continue no programa Beta, você vai direitinho lá até a versão final e não precisa você fazer nada. Todos os seus dados estarão disponíveis normalmente. Muito molezinha se inscrever no Beta realmente. Aí o download aqui de 1,49 GB foi bem rápido a atualização, a internet estava boa, fez o download rapidinho. E a atualização também foi rápida, não demorou nada, perto do que é o iOS e foi bem rápido realmente. Bom, o número da build é esse aqui, 11RPB1.2, ponto alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, esse é o número da build. Agora você tem mais opções para personalizar o seu Android. Você pressiona aqui em espaço, vem em estilo e planos de fundo. Mudou aqui para o estilo aqui embaixo, como vocês podem ver. Vem aqui em personalizar, aí você pode personalizar a letra, o estilo da letra que você quiser. Os ícones, vazados aqui, o avião vazado, por exemplo, a lanterna mais vazada. Todos vazados desse jeito aqui, ou todos mais escuros, né? Vamos escolher esse aqui, mais vazado. A cor da central de controle, você pode colocar cinza escuro, azul mais claro, rosado, essas cores aí, branco, verde ou roxo, mais lilás, né? O formato dos ícones, como você pode ver aí, aí é redondinho, mas aí depois ele passa para esse formato meio estranho, parece meio deformado, um negócio assim, um negócio meio esquisito. Esse aqui parece um chiclete, né? Uma coisa assim, um adesivo também. Esse outro aqui, que eu achei super estranho também. Esse aqui que é com a pontinha esticada, parece uma coxinha, algo do tipo. Esse aqui é o estilo Samsung e esse aqui é o estilo LG e também estilo Xiaomi também, né? Personalizado 2, porque eu já fiz um personalizado 1 para testar, né? Aí você clica aqui em aplicar e os ícones ficam todos desse jeito aí, como você vai ver agora. Cadê, cadê, cadê? Tá no beta e demora um pouquinho. Aí, apareceu. Todos os ícones desse jeito aí, ó. Quadradão, meio chiclete, é um negócio meio estranho. Eu vou tirar isso aqui, mas o que importa é que você pode personalizar cada vez mais o seu Android, né? Bom, agora a gente vai aqui em configurações. Vamos aqui em tela. E agora o tema escuro, você pode programar e desativar programa também quando você quiser, né? Programar aqui ao anoitecer, ao amanhecer e ativar nos horários definidos por você. Isso aqui também é uma boa opção para quem gosta de ficar alternando entre o tema claro e o tema escuro. Eu deixo logo tudo tema escuro mesmo e é assim que eu gosto e foi. Vamos voltar aqui em notificações e os ícones ficaram bem mais bonitos agora. Agora combinando com o tema escuro, né? Quando você coloca no tema claro, vamos ver aqui, tema claro. Os ícones ficam desse jeito aí, que ficam até parecidos com o que ficava no tema claro no Android 10, né? Não sei se vai haver alguma mudança aqui, mas os ícones no tema escuro eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. Agora aqui em cima, se você quiser conectar alguma coisa via Bluetooth, ficam aqui os seus dispositivos, conectados aqui desse jeito aqui e o Wi-Fi logo acima. É bom que você já chegue aqui, clique em mais e já conecta alguma coisa via Bluetooth. Agora os gestos têm várias funções, inclusive calibrar os cantos. Vou mostrar aqui para vocês. Sistema, gestos. Agora aqui, ativar o lado, né? Para você apertar aqui. Agora não chama porque eu estou nas configurações, né? Senão eu iria chamar. O outro gesto é com a câmera ligada. Você mexe ele assim, ele já ativa o modo selfie. Ou também desativa o modo selfie. Você entra aqui em navegação do sistema. Aí está a navegação por gestos aqui. Aqui é com os três botões, aqui é com os dois botões. Que é aquele negócio que é ridículo, aqueles gestos do Android 9. E aqui em configurações, você vai poder calibrar a borda esquerda e a borda direita. Calibrando aqui, fica mais azulado. Não sei se dá para ver aí. Aqui vai ficar mais azulado do canto. Falando que você pode calibrar com mais sensibilidade ou menos sensibilidade as bordas dos seus cantos aqui, né? O Motorola Edge tem uma tela curva muito grande. Os da Huawei, os Oppo tem uma curva muito grande aqui. Aí você pode vir aqui e calibrar para você não ter toque fantasma. Isso é muito bom. Isso aqui é uma função muito boa que a Google colocou agora no sistema. Mas essa função aqui evita toques fantasmas, o que é muito bom. Eu sofria muito com toques fantasmas no Galaxy S10. Agora quem tem o YouTube Premium, por exemplo. Você ativa o Picture in Picture, que é isso aqui que você pode navegar com a janelinha aqui fora. Você vai poder redimensionar essa janelinha aqui melhor, né? E agora não está funcionando, né gente? É beta, sabe como é, né? Não está funcionando aqui, mas isso aqui vai poder ficar maior. Aqui embaixo estão as sugestões dos aplicativos, como você pode ver. Criou uma nova linha aqui, a linha que eu tinha aqui subiu. Que era essa linha aqui, que tinha o telefone e a câmera cada um de um lado aqui, como você pode ver. Eu não vi nada demais nessas sugestões. Eles ficam sugerindo aplicativos aqui diversos. Qualquer coisa passa aqui, mesmo que você não use. Pelo menos por enquanto está sendo assim para mim, desde ontem, quando eu ativei o Android 11. Uma outra coisa é que você pode fazer pin nos aplicativos. Você pressiona e vem aqui nesse símbolozinho aqui, ó. E ele fica para sempre aqui, parado aqui. E não fica mudando, entendeu? Ele fica parado como se fosse uma doc mesmo. Por enquanto, para você tirar o pin, está com bullying. Então não dá para tirar o pin. Aí você tem que tirar o aplicativo daqui. Ele voltou agora como sugestão, porque eu já usei ele outras vezes aqui, inclusive, para testar. E aí você remove o pin. Mas você pode gravar um aplicativo aqui nas sugestões. Gente, uma coisa aqui que eu não sei se é nova realmente, tá? Que é uma coisa que você pode pausar os seus aplicativos. Por exemplo, clicou aqui no YouTube Music e clicou no símbolozinho aqui em cima, no lado esquerdo. O aplicativo na hora fica cinza. Isso aqui, eu não sei se isso aqui está do Android 10, eu não me lembro disso realmente. Agora para ativar de volta é só clicar em cima dele e retomar o aplicativo. Aí ele retomou tudo direitinho. Gente, se ainda não deixou o like, deixa o like aí embaixo. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente, hein? Se inscreve aí. Bom, se você não gostou das sugestões aqui embaixo, dessa novidade do Google, o que você faz? Pressiona aqui no espaço de novo, configurações de tela inicial, sugestões. E aí você vai ficar travado em um bugzinho porque é beta. Aí agora você tira aqui sugestões da home screen. É só apertar aqui que vai tirar de lá. Saiu de lá, ficou só quem estava com o pin. Uma outra novidade do Google é o player de música aqui em cima na central de controle. Fica aqui. Para ativar isso, você tem que vir aqui nas configurações, sistema, avançado, opções de desenvolvedor. Vai descendo tudo aqui em geral, até mídia. Você vai ativar media resumption. Aí vai ter que fazer reboot. Quando você voltar, vai estar aparecendo aqui em cima. Eu ativei aqui o YouTube Music, com bom job, always. E está aqui em cima o player. Aí você pode apertar o player aqui para iniciar a música. Eu não vou deixar tocando para não tomar copyright, é claro. Isso aqui é muito maneiro. Eu gostei dessa novidade aqui. Fica desse jeito aqui em cima. Como você pode ver no meu Pixel 3, está um pouquinho bugado o player aqui em cima. Está meio para cá, né? Não está bem centralizado até o final da tela. Depois isso aqui vai até o final. Ainda sobre o player aqui em cima, você pode escolher onde vai tocar a música. É só clicar aqui em cima. Aí tem alto-falante, Bluetooth e outras opções Bluetooth aqui também estão desconectadas, como você pode ver. Mas vai ter opções aqui para você escolher onde você quer tocar. As notificações sofreram mudanças, como você pode ver aqui agora. Espera aí. Opa. Conversas vai ficar aqui em cima. Alertas vai ficar em um grupo aqui embaixo, como você pode ver. Facebook, Limpadura WhatsApp e Instagram estão todos com uma alerta aqui embaixo. E aqui, mais embaixo ainda, estão notificações silenciosas. Que é a notícia do UOL aqui no caso, ou a temperatura. Vai ficar bem separadinho assim, como você pode ver. Isso é muito maneiro. Pelo que eu vi, por enquanto, o Facebook Messenger é o único que tem as bolinhas aqui. Tem uma bolinha aqui, como você pode ver. É só você apertar que a notificação vira uma bolinha. Aí quando você ativar pela primeira vez, vai ficar desse jeito aqui. Converse usando balões. E aí fica igual o Facebook Messenger, realmente, gente. Quem tem Android aí e tem o Facebook Messenger, está acostumado já. Você vai poder ativar a mesma coisa por WhatsApp, por Telegram e diversas outras coisas por mensagens assim. Essa opção vai ser só por conversas. Se você for em outro aplicativo, como o Limpador WhatsApp, que tem aqui as notificações agora. Pressionou em cima, né? Configurações. O Limpador WhatsApp não pode gerar balões. Então é só para mensagens, realmente. Mais uma novidade nas notificações é o seguinte. Você clica em cima aqui de alguma notificação por conversa, por exemplo. Vai ter aqui a aba Prioridade. Você ativa a Prioridade. Aplicar. E a foto da pessoa vem aqui para cima, como você pode ver. A foto fica aqui em cima, para você saber que ela está te mandando mensagem. Você também pode vir aqui em Configurações. E tem várias opções aqui dentro, como você pode ver. Se você vier aqui em Configurações, Aplicativos e Notificações. Você vai ter um histórico das notificações. Histórico das notificações. Aqui está desativado. Vou deixar ativado aqui. Os balões que você pode criar ou não aqui. Permitir que os aplicativos criem balões. Mas o negócio é o seguinte. Aqui nas notificações, quando você quiser criar um balão ou desativar um balão, você só vai poder quando chegar uma nova notificação. Aqui está desativado, mas se eu clicar aqui, vai ficar ativado os balõezinhos do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Aqui ainda na central de controle, você vem aqui e você pode gravar a sua tela. Essa função estava disponível no beta do Android 10, se eu não me engano. E foi excluída pelo Google. Vamos ver se a Google vai deixar aqui agora. Vamos gravar aqui um exemplo. Gravar o áudio. E mostrar toques na tela. Vamos ativar os dois aqui. Começou a gravar agora. Gravando. Vamos entrar aqui em Configurações. Vamos descer, subir. Está mostrando os toques na tela. Vamos aqui em Bateria. Aí saiu da bateria. Tela. Saiu da tela. E agora vamos travar aqui o vídeo. Bom, agora no botão Power aqui tem várias funções, como você pode ver aqui agora. O Google Home, que todas as coisas que você tiver conectada no Google Home vão ficar aparecendo aqui. Também o seu Google Pay vai aparecer aqui também. Emergência, desligar e reiniciar. Tudo aqui pelo botão Power você pode ir controlando. Muito bom isso aqui. Gostei bastante dessa configuração. Ficou bem legal aqui. O multitarefa foi outro lugar que teve várias mudanças. Vamos aqui para o multitarefa. Como você pode ver aqui, captura de tela. É só você clicar em cima aqui. A tela vem aqui para baixo, igualzinho do iOS. Aí você pode editar. Aí, aditando qualquer coisa aqui. Compartilhar. Ou também jogar a captura de tela fora. Se você clicar em cima, você volta para a edição. Ou você pode vir aqui direto e compartilhar. O que você quiser. Outra coisa aqui do multitarefa é que você pode selecionar texto agora. Clica em cima que ele vai selecionar todo o texto da tela que estiver aparecendo. Selecionou, como você pode ver aí. E aí você pode vir aqui e copiar e colar em uma certa parte. Só que o meu aqui está bugado, gente. Vai aparecer aqui em cima. Copiar e tal. Quando eu selecionar alguma coisa. Só que o meu não aparece nada. Ele desativa logo. Como você pode ver aí. Está bugado porque é beta 1, né gente. Mais maneiro isso aqui vai facilitar a multitarefa, né. Quando você quiser copiar alguma coisa, é só vir aqui, copiar e já mandar para outro lugar. Isso aqui vai facilitar. Outra função que eu vi que não está funcionando direito aqui no meu Android. É que ficou melhor para você copiar e arrastar a informação para outra tela. Quando estiver com a tela dividida, né. Aqui está aberto o e-mail e o Google Keep. Só que não está funcionando direito para mim isso também. E outro botão que foi colocado aqui no multitarefa é o compartilhar. Que isso aqui eu concordo que tem que estar no multitarefa. Eu gostei desse multitarefa aqui. Eu não gostei talvez que os cartões ficaram grandes demais aqui. Como você pode ver. Ficou um pouquinho menor. Poderia ser legal. Mas também tem a função de copiar e colar. Por isso desse tamanho também tem uma explicação. Então, gostei. Teve mudanças também nas permissões. Você vem aqui em configurações. Permissões. Está aqui. Gerenciar permissões. E aqui aparecem todas as suas permissões que vocês podem dar, né. Aos seus aplicativos e tal. Todo mundo que está com o local dos 128 aplicativos que eu tenho. Que pedem o local. 31 estão usando. E aqui são todos eles como você pode ver. Você pode entrar aqui, por exemplo, no Focalmark. E tirar as permissões de local. Apertar aqui em negar. Uma outra coisa também que a gente não pode mostrar aqui para vocês. Porque não é uma coisa que se possa mostrar assim rápido. É, por exemplo, você não usa o aplicativo por seis meses. Ou dois meses, sei lá. Ele vai ter as permissões que ele usa revogadas. Então, você vai ter que dar permissão à câmera. Permissão ao GPS. Permissão às suas fotos. Coisa e tal. Isso também é muito legal, né. Bom, gente. Tirando um travamento, um outro ali. Um bug ali. Um outro aqui. Está muito boa o beta do Android 11. Gostei bastante desse beta aqui. A bateria está aguentando legal. Muito melhor do que estava com o Android 10 versão estável. Então, está melhor aqui no meu Pixel 3. E ele está rapidinho. Como vocês podem ver aí. Rapidinho. funcionando direitinho. Bom, gente. E é isso aí. Essas foram todas as novidades do Android 11. Teve bastante coisa. Acho que o vídeo vai ficar até um pouquinho grande. Mas eu quero trazer para vocês todas as novidades. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.